Música 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 Se eu ainda existo, sinto mal amado, sou obrigado a buscar uma lá fora. Se uma mulher, eu amo, não me quero, é boa louca e tem muitas que me ajudam. Por uma noite, a minha mãe fica sozinha, o mal do mar se dá para o meu ser do dia. E no instante que ela me levantar, a tardar me levantar, eu dormi na porta e se a casa cair, deixe-me cair, hoje voa, vou nascer a cantar. E se a casa cair, deixe-me cair, hoje voa, vou nascer a cantar. E se a casa cair, deixe-me cair, hoje voa, vou nascer a cantar. E se a casa cair, deixe-me cair, hoje voa, vou nascer a cantar. E se a casa cair, deixe-me cair, hoje voa, vou nascer a cantar. E se a casa cair, deixe-me cair, hoje voa, vou nascer a cantar. Eu não vou sozinho E se faz o pé Deixe que caia Onde voa Por você levantar E se faz o pé Deixe que caia Onde voa Por você levantar E se faz o pé E se faz o pé Deixe que caia Pois voa Perceba e atalho E se faz o pé Deixe que caia Pois voa Por você levantar Por você levantar Onde voa Poço, o ano Por você levantar Por você levantar E mare na mina Por você levantar Onde voa Onde voa Já meордas Onde voa Gosto e quando quero um abraço Agora eu já não percebi Já não aguento esse papo de querido Hoje eu quero uma mulher para me amar Desde pressa me puxar Eu confundi sozinho e sim Desculpa, mas já vai Já não aguento esse papo de querido Então vamos lá Está na borda do mal quente da charia Isso nunca trabalha todo dia E incrível os bebês fazem fila E vem comer o brioche da sofrida Vamos ver ele em mão de chocolate Não são só cantinhas almejadas Estão ligadas com o Cristo do Rio E a Cristina e o Coríntia de Bananas Está na guia, com a beijaria É a Sofia, é a Sofia Eu confundi-me porque é diferente É mesmo bom o brioche da sofrida Todos gostam do brioche da sofrida Todos gostam do brioche da sofrida E de pincar tem tudo boa de saber E eu vou lá perder o brioche da sofrida Todos gostam do brioche da sofrida Todos gostam do brioche da sofrida E eu vou lá perder o brioche da sofrida Agora o brioche da sofrida De pincar tem tudo boa de saber Obrigado E eu vou lá perder o brioche da sofrida Os brinquedos, rosa e fila, a comer com liós de sobrinha. Os brinquedos, como o suado, prazer, salgadinhos ou queijadas. As salgadas, bolinhas do verdinho, e a cristina em barita no barato. A sabadinha da pastaria, é a sobrinha, é a sobrinha. É procurada, porque é diferente, é deixou bom, um brioche de sobrinha. Todos gostam do brioche de sobrinha, todos gostam do brioche de sobrinha. É difícil, é muito boa de saber, a sabidinha do maconê, o brioche de sobrinha. Todos gostam do brioche de sobrinha, todos gostam do brioche de sobrinha. É diferente, é diferente, é muito boa de saber, a sabidinha do maconê, o brioche de sobrinha. Eu vou deixar do brioche de sobrinha. Eu vou deixar do brioche de sobrinha. Todos gostam do brioche de sobrinha. Todos gostam do brioche de sobrinha. É de me dar feito um bom ar de saber, é de uma boa cabera, de um brioche da Sofia. É de me dar feito um bom ar de saber, é de um bom ar de saber, é de um bom ar de saber, é de um brioche da Sofia. Todos gostam do Prioche da Sofia Ele não tem tudo com a deceder Tem o pão lá com ele Prioche e sua amiga Ele é regrinha em paixão O que é que faz? 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 O quepl Chel Deixa você no santo Começaram. O tempo, o tempo, ele tem paixão. O tempo, o tempo, o tempo, ele tem paixão. 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 O tempo, ele tem paixão.